Yeah Agora entra um artista numa versão mais intimista Estou-te a dar esta dica para tu que percebas Vais ver, não te dou quebras como disse o Sam no outro som Toma o som bom, muito bom, bomba Dá-me esse beat que vem a seguir Eu vou tripar, toda a gente vai se rir ou vai curtir Como se eu fosse o quê numa disco Tá aqui o MVC, Sinoel Rasko Curto só, curto só, curto só Mecca Productions Yeah NBC Bomba Jack NBC Esta é a história da minha vida contada num dia Faz favor de estar atento mesmo aí sentado na pia Não queres ouvir, vá para longe talvez para a Normandia Quem ouvir está protegido como o canguru protege a cria Quem não sabia continua a confiar no mesmo Deus Que criou o mundo agora guarda a Lia Foi um bilhete constadia, BBC até um dia A vida continua tal como diz a minha tia Por isso vou continuar a cantar até não ter mais melodia A barriga está vazia porque isto não dá É o amor que nos mantém aqui e não no outro lado Quem está comigo todos os dias sabe bem como eu sou Este é o sol que me dá alegrias mesmo quando eu não estou Quem está comigo todos os dias sabe bem como eu sou Este é o sol que me dá alegrias mesmo quando eu não estou Se sentes como eu sinto segue o teu instinto não finges como eu pinto Senão vais ficar perdido no teu próprio labirinto Também sou ouvinte se tivesse algo decente Mostra-me a página para fazer um print para a gente Este é meu selo estás a vê-lo com pouco menos cabelo É assim que eu quero mantê-lo com o vivo não no restelo Está quente pensa no gelo vais ver ficas com o pelo em pé É como os niggas ficam sentados e não se esticam coitados Senão levam com rimas que mais parecem o soco do té Se és P-M-E-C-A-L-E-O-Q É aquilo que te dou sempre mais que uma vez Em turguês nunca em inglês só para ver Quando acabar o verso vais querer meter para trás outra vez Quem está comigo todos os dias sabe bem como eu sou Este é o som que me dá alegrias mesmo quando eu não estou Quem está comigo todos os dias sabe bem como eu sou Este é o som que me dá alegrias mesmo quando eu não estou Quem está comigo todos os dias sabe bem como eu sou Este é o som que me dá alegrias mesmo quando eu não estou Quem está comigo todos os dias sabe bem como eu sou Este é o som que me dá alegrias mesmo quando eu não estou É mesmo isso, góis Agora é que vamos mesmo rebentar com esta cena Pop for real É mesmo isso que eu sinto Este ano que vai ser Não é bomba? Fala Tu nunca diz lá, man Vamos rebentar, man Gano mesmo, pulga, vai mesmo ver o que é que passa Pop for real Espera, NBC vai aí ver Mais vez, bomba, dá-lhe só, man Mega por sonho Vai sair Minis 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 Minis